A eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil. Ela foi pedagógica porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. Esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Depois tivemos a Constituição de 88, progressista e tal, governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente e esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso, que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. Ele tem mãe, meu filho, então peço desculpa à mãe dele. Mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil, para que vejamos que o Brasil também é isso. Mas quando eu digo que eu sou otimista, é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso. e que o Brasil que queremos ver é o outro, o que também somos, o Brasil progressista, diverso.